Salve pessoal, sejam bem vindos ao Curto Jogos, eu sou Thiago Rezi e é isso aí mesmo, mais um Pandolock, então bora pro vídeo. E aí, tudo bem com vocês? Aqui meu que tá tudo bem, e essa aí não tá maluco não, ou você achou que não ia ter mais o Pandolock? Achou errado, otário? Pois é, vamos lá guys, primeiramente você já viu o título do vídeo, então você já sabe o que esperar desse vídeo. Eu vou falar um pouquinho mal do WoW, mas eu não estou gravando esse vídeo somente pra meter o pau no jogo, até porque se eu tivesse que só falar mal dele, eu já poderia ter feito isso há muito tempo atrás, se eu tô trazendo esse vídeo é que tem um outro motivo. Não é somente, ah, CJ vai vir aqui criticar o joguinho que eu gosto tanto, por que CJ? Por que você está destruindo a minha felicidade? Calma, segura a franga, por que tem, eu vou falar coisas ruins, mas eu também vou fazer uns contrapontos aqui em basicamente tudo que eu vou falar. E tudo tá envolto aí nesse novo patch que vai sair. Segundamente, né, já que teve a primeira mente, se você quer que o Pandolock continue, ele volte, tenha mais conteúdo de WoW, você pode fazer isso acontecer. Então deixa aquele like aí, compartilha o vídeo, porque se tiver um feedback bem bacana, é sim, a gente volta com o Pandolock. Mesmo eu tô falando mal do jogo, eu vou voltar com o Pandolock? Sim, se você assistir o vídeo todo, você vai entender por que eu posso voltar com o Pandolock. E também por que não teve nada de WoW aí desde que lançou o vídeo. Mas vamos lá. Primeiramente, como é o próprio tema do vídeo, eu tenho que reclamar de várias coisas aqui. Eu não vou me alongar muito, até porque muita gente já fez. No Brasil nem tanto, no Brasil quase ninguém ainda reclamando dos problemas não. Mas se você assistir vídeo dos gringos, em massa, o que eu vou falar aqui não é nenhum mistério. A menos que você nunca tenha assistido um canal gringo de WoW. É culpa minha, né, meu? Vamos lá. Eu vou dar uma piscelada rápida no que eu achei bem ruim, porque eu quero também falar das coisas boas e ninguém quer ficar ouvindo eu reclamando do jogo. O leveling aqui do WoW, gente, isso foi... Não, Elite, não, 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 não. Eu vou acabar morrendo, eu tô com pedrinha d'alma aqui. Você perdeu essa pedrinha d'alma? Não, não. Deixa eu vazar aqui. Esqueço que no Next eu não posso ficar voando igual um retardado, né? Vamos lá. Ah, esse bicho não... Ah, eu vou morrer, eu vou morrer nisso aqui. Eu vou morrer, eu vou ficar péssimo. Não, vamos sobreviver aqui. Vamos lá. Uma das coisas que tá tendo muito problema, pra mim, lembrando que eu tô puxando as coisas que me incomodam no jogo. Eu não vou citar todos os problemas. Se você acha que o jogo tem um outro problema que eu não citei, aí também é problema seu. Você pode deixar aí no comentário também o que você acha que tá ruim. O leveling do WoW, do 110 ao 120, na minha opinião, foi o pior leveling que a Blizzard já fez. Isso, na minha opinião. CJ, você não gostou das quests? As quests são tão maneiras, os mapas são bonitos. Concordo contigo. Só que nós estamos falando de um MMO e de um RPG. O que a gente quer quando a gente tá upando o nosso personagem, acima de tudo? A gente quer evoluir, a gente quer ficar mais forte. E isso não acontece quando a gente tá upando o BFA por dois motivos. O mais crítico deles é... Você não vai ganhar nada quando você tá upando. Você vai upar do 110 ao 120 sem ganhar absolutamente nada. Sim, zero. Absolutamente nada. Mas, CJ, o que você espera ganhar? Eu espero ganhar talentos, eu espero ganhar skills novas. E isso não acontece. Então, quando eu upei lá no lançamento do BFA a primeira vez, que eu cheguei no 120, eu olhei e falei assim, caramba, eu tô exatamente igual quando eu tava no 110. A única coisa que mudou no meu jogo foi desbloquear o conteúdo do endgame. Mas o meu personagem, ele ficou o mesmo. Porque eu não aprendi nenhuma skill nova, não liberou nenhum talento novo pra mim. E conforme você vai upando, que você... Você ganha atributos novos, né? Você vai aumentar seu HP... Eu tô morrendo aqui, peraí. Você vai aumentar seu HP, vai aumentar... Inteligência, vamos lá. É os atributos mesmo do personagem. Só que isso também não te impacta, já que conforme você ganha level, os mobs, hoje em dia, também ganham. E eu não tô reclamando desse sistema, não. Eu acho ele bem interessante. Eu gostei disso de você poder escolher onde você quer upar. Mas eu acho que ele precisa de melhorias ainda. Porque eu upei. Não mudou nada do meu jogo. Eu não ganhei skill, os mobs também ficaram mais fortes. Então, não fez a mínima diferença. É como se eu tivesse simplesmente fazendo uma campanha de um jogo single player. Isso talvez funcionaria num jogo single player, mas não é bem melhor. Então, dá pra arrumar. Isso ainda é muito difícil de arrumar, não. Bom, e falando em skills, né? Outra coisa que eu fiquei bem frustrado com o BFA foi a falta de rework. Eu cheguei a comentar isso até na live que eu fiz no prepet, o lançamento do BFA. Isso me deixou muito incomodado, porque sempre é normal a Blizzard, numa expansão nova, ela dá um tapa em todas as classes. Algumas, às vezes, é totalmente reformulada. Outras, tem um nível médio aí de reformulação. Mas, no geral, o que sempre acontece é muitas mudanças. E eu acho bem divertido. A cada expansão, você meio que reaprender a jogar com sua classe, seu spec, ver o que ela mudou. Claro que às vezes traz um problema que quebra a classe completamente, né? Mas, no BFA, meu sentimento foi... A gente não teve tempo de mexer nas classes. Então, fica do jeito que tá. A gente vai tirar os artefatos, vai dar uma quebrada nas classes, a gente tenta jogar alguma coisa ali no meio dos talentos pra substituir os talentos do artefato e bora pra frente. Então, esse foi um trabalho que eu senti que ficou faltando, né? As classes estão iguais. Algumas ficaram um pouco quebradas por causa da retirada do artefato. Mas... Isso também é uma coisa que dá pra mudar. Ainda num patch, mas eu não vejo a Blizzard olhando por esse lado, não. E também, o tempo de você mudar uma classe, quando você muda todas as classes juntos, é num pré-patch. Pra pessoa já se acostumar no pré-patch, já entrar na expansão, e também ganhar habilidades novas quando aconteceram. Então, uma coisa puxa a outra e não ter essa mudança antes. Eu duvido também que tenha atualmente, né? É praticamente impossível a Blizzard fazer um rework geral nisso tudo aqui. Ó, equipamentos de Azerita, né? Isso aí é uma coisa que tá mais do que discutido já pela comunidade, né? Ninguém gostou de como ficou os equipamentos de Azerita. Eles estão muito quebrados. A Blizzard tá tentando arrumar. Ela tá colocando bastante seus esforços, né? Pra... Eu preciso matar esse bicho? Eu não lembro. É só capturar o... É, é só isso. Ela tá colocando bastante esforços aí, pra poder melhorar a experiência que a gente tem com Azerita. Mas, sinceramente, eu acho que pra resolver isso, eu falo assim, olha gente, deu ruim. Isso não funcionou. Vamos tirar isso daqui do jogo enquanto ainda é tempo. E bola pra frente, né? Mas também não acredito que isso vai acontecer. O que pode acontecer é melhorias, né? Como já tá vindo aí, o próximo patch já vai ter equipamentos pra você comprar. Tá lá no PTR, né? Esperamos que dá uma amenizada aí. Mas sobre a Azerita, eu não tenho muito o que falar, porque... É o que vocês já estão vendo aí. A outra questão, né? Isso vai de novo do porquê eu acho que o BFA tem problemas. É que ele foi lançado exatamente com muita pressa, com um jogo não pronto. Isso resultou no quê? O conteúdo apresentado de novidade, Warfront, expedições solares, tudo isso. Todos eles vieram quebrados no início. Tiveram que passar por melhorias já de cara, porque tava muito ruim. Mas ainda assim é um conteúdo que não agrada muito. Então a principal novidade da expansão não é algo que empolgue. Você não deve ter ficado empolgado. Falei assim, Poxa, Warfront, legal. Quando saiu, no dia que saiu, na semana que saiu, você falou, Poxa, que bacana isso daqui. Na segunda, terceira vez que você fez, ele vai ter falado, Ah, quer saber? Isso daqui não tá tão legal como eu imaginei. Eu não faria isso daqui por muito tempo mais. Então, o que sobra de conteúdo novo pra gente já é basicamente conteúdo antigo, né? Que são umas morras, agora tem as míticas, que já veio lá do Legion, e também o PVP. Aí chega no ponto que é aonde me toca, que é exatamente o PVP, que é um motivo de eu jogar ou não jogar o WoW. Eu gosto do PVE do jogo, eu faço PVE, não sou o jogador totalmente purista de PVP, mas se o PVP tiver ruim, não tem motivo de eu me esforçar no PVE, porque eu não quero ficar matando bichinhos. Eu quero exatamente ir para um competitivo. Eu quero desafiar outros jogadores. Eu não quero ficar só lutando contra uma inteligência artificial. mas aí nesse caso é a preferência minha. Tem gente que joga o WoW e está totalmente satisfeito somente por fazer o PVE dele. E não tem nada de errado nisso. Vamos lá. E o que tem de problema no PVP? O problema do PVP, na real, não muito se agravou com o BFA, não. Ah, de novo você, não... Deixa eu voltar pra cá que eu não quero esse bicho aqui me matando de novo, não. Ele realmente, assim que saiu o prepet, eu achei que, não, dessa vez o PVP vai ficar bem bacana, porque eles arrancaram aqueles purset, aqueles templates de classe, né, que eu achei aquilo tenebroso. Você não conseguia personalizar em nada o seu personagem. Já não dá pra personalizar muito hoje em dia, né? E com aqueles templates ficavam bem piores ainda. Mas, removeram aquilo, o que já me deixou bem mais satisfeito com a coisa toda. Mas, ainda tá faltando coisas, como, por exemplo, novamente, né, você ter que investir muito tempo no PVE para ficar forte no PVP. E essa nunca foi a ideia do WoW. Você sempre teve lá os seus vendedores de equipamentos de PVP, então você poderia simplesmente não fazer PVP. Obviamente, sempre teve a questão daquele jogador hardcore que tem um item lá de raid de PVP que ele queria que ia fazer uma tremenda diferença no PVP e ele, atrás disso, ia farmar. Mas isso daí são exceções. No geral, já há muito tempo, você não precisava pisar no PVE para você fazer o PVP. E eu acho isso interessante, eu acho essa mecânica boa. A boa notícia, o que me fez gravar esse vídeo, tá me fazendo gravar e me animar novamente com o WoW, é que já no prepet tá mostrando que vão ter a volta dos equipamentos de PVP para você comprar. E isso, sim, é o que basicamente me faz jogar ou não, falar assim, poxa, agora eu posso fazer todo o resto, mesmo todo o resto tando ruim, se o PVP tiver bacana, me deixa animado, porque é o meu objetivo final sempre no WoW. Eu sei que tudo o que eu faço no jogo é buscando a minha diversão no PVP, né? Isso aí, tando bom, já me deixa muito feliz. Então, tudo isso que eu tô falando aqui, muitas coisas provavelmente não vão ser refeitas, até porque não faria nem muito sentido, mas elas, em certo modo, elas são até aceitáveis. E lembrando que eu tô sempre colocando pra mim, o jogo pra mim. Cada um joga o jogo por algum motivo e o meu, obviamente, meu motivo maior é o PVP. Se o PVP não funciona, eu não tenho motivo pra jogar o WoW. A raid pode estar maravilhosa, linda, mas eu vou pensar, poxa, eu vou fazer raid, mas com que objetivo? Vou ficar forte pra matar o quê? Pra matar bichinho? Não. Pra matar boss? Não. Matar boss é bacana, é, mas a partir do momento que você faz, algumas vezes, enjoa. Agora eu vou lembrar que eu tô com o PVP desativado aqui. Vamos lá? Vai, opa? Acho que finalizamos as quests aqui no Next, ó. Eu não tô comentando muito as quests, porque exatamente é um episódio um pouco mais atípico que o do PanduLock. Então, guys, o que eu tenho pra falar pra vocês, bem em resumo mesmo, é que tão horrível o BFA, na minha opinião. O jogo, pra mim, não tá bom, porém, ao que tudo indica, portanto, entretanto, a Blizzard finalmente se atentou aqui, e falou, opa, a gente fez umas cagadas aqui, a gente fez probleminhas, o jogo não está tão bom, e isso daí vai melhorar. E é exatamente por isso que eu tô gravando aqui esse UpanduLock. me animou ao equipar meus personagens, eu basicamente upei, fiz alguns conteúdos, e duas semanas depois, eu já estava enjoado mesmo do jogo, porque eu entrava no PVP, e falava assim, putz, a progressão disso daqui não tá legal. Então, eu meio que abandonei, apesar de ficar upando sempre alguns outs aí, e tudo mais. Mas agora já me anima, realmente, dar uma investida, e voltar, exatamente com um PVPzinho aqui, que vocês sempre conhecem. Lembrando que, para a volta disso daí, precisa ter um feedback legal aí de vocês, porque eu não vou ficar gravando um vídeo que ninguém quer ver, né? E aí você vai perguntar, pô, CJ, mas e o WoW Clássico? Você acha que isso daí é salvação para o World of Warcraft? Eu, sinceramente, não acredito nesse apocalipse do WoW, não. O WoW tem problemas, mas eu não vejo como o real apocalipse. Ah, o WoW está morrendo? Não, tem problemas. Tem muitos problemas, muitos problemas, mas a gente já teve esses altos e baixos aí no WoW. Por exemplo, o WoW foi um baixo, o Legion voltou um pouco melhor, aí agora o BFA é outra que veio meio quebrada, mas sempre tem esse alto e baixo do WoW. Eu não vejo isso exatamente como o apocalipse, não. É claro que a Blizzard é a dona do jogo, né? Ela pode realmente... O único WoW killer que existe é a própria Blizzard. No momento que eles começarem a fazer só decisões erradas, eles realmente podem matar o jogo, mas é um jogo que gera muito dinheiro. Quando eles veem que o negócio está dando merda, eles vão tentar arrumar como eles já estão sentindo aqui com o BFA. No início do lançamento da expansão, ela ignorou muito o feedback da galera, ignorou muito os problemas que teve e viu a perda de jogadores aí. Agora ela falou, opa, calma aí meus amigos, vocês estavam certos, vamos começar a mudar essas paradas aqui. A gente sabe que a gente fez caquinha aqui. Então, quando dói no bolso, eles mexem. Então, se você quer basicamente... Não sei o que eu subi aqui. Se você quer reclamar com a Blizzard, para de jogar. Quando eles sentem no bolso que você não está pagando a sua mensalidade, eu pensei que eu tinha subido. Eles vão começar a arrumar o jogo. Sabe? Subiu. Eles vão começar a arrumar o jogo, porque quando afeta o bolso, é basicamente isso daí. E, obviamente, né, guys? Sempre dá o feedback e nunca ser fanboy do jogo, falando assim, poxa, não, está tudo maravilhoso, eu vi, sei lá, lá na página do Facebook, está todo mundo falando bem. Não seja Maria, vai com as outras, né? Veja o que é divertido para você ou não. Saiba ter senso crítico. E sobre o clássico, aí já é um assunto para talvez um outro vídeo aí. Então, lembrando, se tiver um feedback bem legal aqui, de modo que dá para a gente voltar com a nossa série do Pandolock, a gente faz o próximo episódio aí comentando sobre o O Clássico, o que eu acho disso e tudo mais. Lembrando, guys, também, essa série aqui do Pandolock, ela nunca tem como objetivo a gente rushar para o nível máximo. A ideia é a gente contando histórias conforme estão upando, comentando sobre o jogo. Eu gosto sempre de trazer, sempre gostei de trazer o Pandolock quando tinha alguma novidade sobre o jogo, alguma coisa para a gente comentar e a gente mesclar isso sempre aqui com a gameplay de leveling e sempre que possível também dicas aí para vocês. Obviamente, os primeiros episódios do Pandolock é onde tem a maior quantidade de dicas, porque depois de um tempo, você já ensinou basicamente tudo que você tinha. então acaba ficando mais algumas historinhas e tudo mais. Então, essa série não tem o objetivo assim, ah, tenho que rushar logo, pegar o nível 110. Isso não acontece aqui. Até porque, como eu sempre disse, se isso daqui a gente chegar no nível máximo, a série acabou. Então, eu falo, que nível 69, calma jovem, calma que um dia a gente vai. Devagarinho a gente chega lá. Questzinha para a gente reprogramar robôs. Eu lembro que essa parte aqui de quest que a gente tem aqui nesse mapa do LK, elas não são tão, tão, tão divertidas não. Mas como eu estou querendo meio que pegar a sequência direta de quest, sem pular muito? Isso, os robôs são muito chatos. Eu não estou querendo muito pular para outros mapas. Vamos lá, reprograma isso aí. Ah, tem um cooldown essa chave, mas pegou mais de um. Quantos que já foram? Nossa, só três. Ah, isso vai ser longo. Sempre tem, principalmente expansões mais antigas, né? Sempre tem essa questão de quests boas para se fazer. E quests que são bem ruins, né? Hoje em dia, tirando as... Desde do... Desde do Odd, né? Você tem um questline para seguir, né? Já que você precisa fechar todas as missões, todos os mapas, a principal, para você sempre liberar a conquista de voo, né? Então, do Odd para frente, é meio que fácil você entender quais são as quests principais, o que é realmente importante para você prosseguir no seu... no seu up aí, para você não deixar nada de importante sem fazer. Mas antes disso, é muito comum você ficar esquipando quests que são chatas, porque muitas delas não te impedem fazer outro local, então você pode pular para outro local. E por isso mesmo, tem aqueles addons que eu nunca nem cheguei a usar, né? O Zygon, o Guider, né? Algo assim, eu sei que ele faz basicamente isso, ele te pega e te dá um guia as quests mais fáceis, mais rápidas aí para você upar. Para quem não está muito interessado em fazer exatamente um questline fechado, eu quero fazer um lore master. Então, acho que até para eu fazer um lore master, o Zygon, ele dá uma ajuda. Mas, enfim. Vai? Alvo inválido, né? Uma das coisas que eu acho bem legal do WoW é exatamente essa temática dos mapas. Quem já está jogando isso daqui há muito tempo, você sempre vai ter uma lembrança. Poxa, aquele mapa que eu estava upando lá, o meu Hunter, que estava lá nível 20, ouvindo uma musiquinha. Isso acaba ficando uma memória muito, muito legal. Um dos motivos de eu querer muito... Eu não digo pelo clássico, mas o LK. Eu tinha muita vontade de que a Blizzard montasse um servidor do Leech King, porque foi o pré-cataclismo, que eu queria jogar nas regiões antigas do WoW. E a expansão que eu mais gostei na vida foi o LK. Eu comecei a jogar o WoW. Eu nunca joguei o clássico. Quando eu comecei a jogar, eu já estava no TBC. Jogava no Private. E quando lançou o Leech King, eu passei a jogar direto na Blizzard. Então, talvez meio que por isso eu tenho essa memória tão gostosa com o LK. Mas, no geral, o LK foi uma expansão muito boa. O Kata foi aquela expansão que deu mais uma queda. A Blizzard fez algumas cagadinhas no LK, que não agradou muito. E depois, novamente, se recuperou lá no MOP. Mas, essa memória nostálgica aí com o WoW, eu acho isso aí bem divertido. Até porque é um jogo que muita gente tem história de muito tempo com guildas e tudo mais. Inclusive eu, né? É o jogo que eu mais joguei na minha vida, né? Então, se tem alguém que torce pelo sucesso do jogo, sou eu. Apesar desse vídeo, se você assistiu o vídeo todo, até esse momento, você percebeu que eu não estou fazendo esse vídeo só para reclamar do jogo. Até porque, se fosse assim, a gente estava fazendo ele, né? Eu coloquei bastante contrapontos aí. E também, exatamente o motivo de eu estar voltando a jogar e possivelmente voltar a fazer conteúdo dele. Lembrando sempre, guys, depende só do feedback de vocês. Porque se não tiver um feedback legal, eu não vou voltar a fazer conteúdo. Vou jogar, mas talvez eu não grave para vocês, já que não vale tanto a pena fazer vídeos que ninguém vai assistir, né? Então, se vocês quiserem, deixem sempre aquele like. Porque eu posso voltar tanto com o Pandolok quanto com o OPVP. Porque o OPVP sempre foi a série que eu mais gostei de fazer aqui nesse canal. Então, sempre deixem aquele feedbackzinho aí. Eu dei meio que uma escapada ali naquelas quests, porque eu estou sentindo que ela vai demorar muito e aqui eu acho que vai sair bem mais rápido. Tem que fazer aqui. Ah, tem que só coletar caixas, né? Não vai ser tão fácil também não, né? Melhor, fácil não, vai ser tão rápido. É nessa hora que eu acho que se eu colocasse de Affliction seria mais rápido fazer isso daqui, né? Mas eu tenho que montar toda a build de novo, né? Eu quero só completar essas da caixa aqui pra gente já pegar um XPzinho. Inclusive, se vocês repararam, ou pelo menos eu acho que a gente upou durante esse episódio. eu tenho quase certeza que sim. Mas como... Caramba! Olha o meu pet fazendo merda ali, né? Oh, retardadinho, né? Foi lá, puxou o bicho, né? E a gente mete uma Chaos Bolt. Nossa, o Chaos Bolt não bateu nada, hein? Olha o bichão tá bem forte mesmo. Vamos lá, eu acho que bateu tão mais forte quanto... como é que tá o dano de Affliction nesse nível, né? Mas... Talvez fosse até mais vantagem pra gente upar mais rápido. Sai jogando DOT pra tudo quanto é lado, né? Cara, não tinha... Ah, tem. Pô, eu tinha visto uma caixinha aqui. O Lock no geral é uma classe muito gostosa de ser upar porque ela é rápida pra upar. Já o Maid, nossa, foi... Upar no BFA com o Maid foi bem chato. Tenho que admitir pra vocês. Maid no geral não é uma classe tão, tão boa assim pra ser upar. Se upar no de Frost, tem um petzinho ali que às vezes dá uma ajuda, mas... Não. É uma das piores classes aí em velocidade pra você upar. Tem alguma que seja pior do que o Maid? Eu acho que não. Tirando, obviamente, você tá upando de Healer ou você tá upando de Tank, né? Aí também ninguém merece, né? Upar. E hoje em dia não tem motivo de você querer upar com a Speck de Healer ou com a Speck de Tank só se você tiver upando em grupo, né? O pano solo não vai dar dano nenhum vai levar anos pra upar. Apesar de que o Disque está meio fortinho, né? Eu vi, gente, o pano de Disque conseguindo dar até um dano bacana. Tem uma sobrevivência bem absurda. e talvez, né? Com exceção do Priest, aí você conseguiria upar de... Não conseguiria upar tão de boa de Healer. Aí vai... Ah, mas CJ, DK Tank também... É rápido até, né? É realmente... O bom até de ser upar de Tank... Aí eu não tô falando nível baixo. Tô falando lá já no BFA, né? É que você consegue em pontos fazer as quests rápidas você destacar muito o mob, né? Coisa que não dá sempre pra fazer com DPS. Você pode juntar um DK Tank, um DK Blood, né? Você junta os mobs todos pra fazer a quest e mata tudo no AOE. Porque o dano de Tank no geral no AOE ele não é ruim. O dano de Tank ele costuma ser bem baixo com ciclotagem. Mas, como você tem muita sobrevivência e seu dano de AOE normalmente não é dos piores, aí sim, pensando bem o par de Tank dependendo da situação não é de todas as más ideias, não. Eu só quero basicamente concluir essa quest aqui. Sete, faltam três, né? Agora vai faltar nossa, não tava a plate levantada ali do bicho? Vamos lá, quest! Quero completar você! Nossa, eu não lembrava que tinha essa caverna aqui, não. Aparentemente deve ter uma sequência de quest bem da hora. Eita! E aqui embaixo? eu vou te falar que eu acho que eu não conhecia essa caverna. Ou é uma coisa... Ou eu não me lembro dela. Talvez eu não me lembre mesmo dela. Ou é uma coisa bem interessante por isso, né? Por mais que você já jogou há muito tempo, conheço o jogo e tudo mais, ele sempre tem algum ponto talvez ali do mapa que você nunca explorou, que você nunca viu. Até porque eu sempre jogo pela Horda, né? E essa série aqui do PandoLock, como dá pra perceber, eu tô o Pando de Aliança, né? Então, algumas quests você acaba explorando aí áreas que normalmente de Horda você não iria. E isso é bem legal. Dá essa variada aí. Lembrando, é for o Horda! Ok, fechei essa quest aqui, que era só o que eu queria. Pelo visto, a quest dessa caverna ela tá aqui embaixo. A entrada dela deve estar por aqui, mas eu não devo ir lá, não. Ah, tá aqui a entrada. Ah, tá. E dá pra entrar por cima, né? Isso é bem bacana. Bom, guys, então isso aqui é um episódio extra de vocês do PandoLock. Como eu disse, não significa exatamente um retorno da série, a menos que ela tenha aí um feedback bacana. Se eu ver que vocês estão querendo que volte o PandoLock, obviamente, a gente volta a gravar o PandoLock. e espero que você tenha assistido o vídeo todo pra depois não falar assim, poxa, você gravou um vídeo pra falar mal do você assistiu todo, você viu o que eu falei mal, falei bem. E o vídeo, na real, é um pouco mais pra falar bem do que mal, porque eu espero muito mesmo que esse patch 8.1 resolva aí esses problemas mais críticos do jogo. E eu tô gravando exatamente porque eu tô ficando animado com tudo aí que tem pra vir no patch 8.1. É onde eu falo assim, não, agora sim dá pra gente voltar a jogar o WoW e talvez aí até gravar de novo os conteúdos de WoW, trazer o WoW PvP de volta, o que você acha? Deixa aí no comentário se você quer também a volta do WoW PvP, que a gente pode trazer aí para vocês. Lembrando também pra galera de SW que tá assistindo esse vídeo, a SW também continua tudo normal e tudo na paz. Inclusive eu devo trazer alguns outros MMOs que eu ando jogando aí. Outros não, só um que é o Apple Store 2. Eu ando gostando bastante, me divertindo bastante. Talvez eu trago aí, mas eu comento isso aí em outro vídeo ou em outra oportunidade. Bom, meus amigos, um muito obrigado aí pra todo mundo que assistiu essa série. Esse vídeo, né? E você que quer continuar assistindo essa série também, um muito obrigado pra você que deixou aquele feedback. Volta, CJ, Bruno Lock, que ficava mais vídeo, né? Então é isso. Um muito obrigado a todos. Eu vejo vocês na próxima e fui!